The Lende, um tesão de arroja Mente tão bem que parecia verdade Tudo que me falava e ainda estou te amando Mente tão bem que eu cheguei a imaginar Esse amor era pra sempre, mas era uma torre de papel Uh, lente tão bem E eu que planejei contigo uma vida inteira Prometi te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brigou comigo e com o que eu sonhava Te dava tudo e tu não davas nada Não me davas nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonado que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa E eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometeu me amar Me dar o paraíso A rocha Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava e ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem E eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometeu me amar Me dar o paraíso A rocha Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava e ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava e ainda estou te amando Tudo que me falava e ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem Mente tão bem Mente tão bem Tchau Mente tão bem Legenda Adriana Zanotto